E aí, meus amores do Belinha Games, tudo bem com vocês? Bom, todo mundo sabe que eu adoro a Lilo e o Stitch. Então hoje eu vou criar eles no Total Life World. Hum, acho que vai ser uma missão um pouco difícil. É, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir essa missão, hein? É, eu também acho, tenho certeza. Você tá fazendo já a Lilo, eu aposto. Pelo cabelo aí eu tô vendo que é a Lilo. É, eu tô começando pela Lilo. Olha, esse cabelo tá parecido, a franjinha e tudo mais. Ela só não tem essa mechinha no cabelo, mas... Depois a gente dá um jeito nisso, galera. O Total Life realmente é um pouco limitado, né? Pra gente fazer alguns personagens, mas a gente vai conseguir no final. Ah, esse cabelo aí é comprido igual a da Lilo, mas não tem a franjinha. É, Lilo, ela tem a franjinha. Eu acho que esse aí ainda é o mais parecido. É. Ah, então fica nesse, Bela. A gente vai tentando fazer outras coisas depois. É, tá bom. O olhinho dela, um olhinho puxado. Ah, esse aí tá legal. É, ficou bem parecido com a da Lilo até. Mas agora, deixa o narizinho, né? É. Galera, depois no final vocês dão a nota aí, tá bom? Olha, já tá ficando bem parecido. Agora o sorriso. O sorriso dela é aquele sorriso bem aberto, né? Felizão. Nossa, gente. Olha só como já tá parecido a Lilo. Essa aqui, ó, gente. A Lilo, ela é mais da Havaí, né? Ela é Havaiana. É, mas essa roupa tá parecendo a Moana. Essa aí ficou melhor. É verdade. Essa é vermelha. Embora... Ah, aquela ali, ó, que você passou, parece. Porque é vermelho com branco. Mas ali é umas cruzinhas. O da Lilo é uma folha. Olha, hein, essa. É, acho que essa parece muito, mas... Assim, é comprido, é igual o da Lilo, mas aí a gente faz... O vestido dela é até o chão, né? Agora a gente pode fazer as mudanças. Ah, entendi. Agora a gente... Então esse foi o mais parecido que a gente chegou no Toca Live. É, hein? Mas agora a gente vai aqui para o PixArt, que é o aplicativo do celular. E vamos transformar ela na Lilo pra poder jogar no rosto. Será que a gente vai conseguir? Se vocês acham que a gente vai conseguir, tá aí, pessoal, transformar essa Lilo na Lilo de verdade. O cabelo já tá bem parecido agora que a Belinha pintou. É, mas é mais comprido, ó. Isso aí, Bela. A Belinha tá aumentando ali, ó, o cabelo dos lados. Agora tem que pintar, né? Você não vai ficar com as pontas brancas. É, e a Lilo não tem as pontas brancas. Gente, olha só como já tá parecida a Lilo. Ficou bem parecido. Nem parece que a gente fez isso aqui no PixArt. Ah, agora acho que... É, Bela, eu ia falar isso agora mesmo, que a gente tem que arrumar a franja. É, a gente vai dar uma agitandozinha aqui na franja. Nossa. Porque a franja dela é mais curta, é isso? É, isso aí é meio separadinha. Edição, bota aí a foto da Lilo pra gente ir comparando. Deixa na tela, né? Ó, mas já chegou aqui, Lua, a foto da Lilo. E olha só como parece. A roupa, a roupa. Agora a gente vai pegar a roupa. Nossa, eu achei genial essa ideia de pegar a roupa da própria Lilo e colocar com o seu, hein? Olha só. É. Aí aqui agora a gente vai deixar aqui. Pintar os braços, né, Bela? Pra a gente lá. É, porque a roupa da Lilo não é de manga. Bem que eu tava desconfiando que a Belinha botou uma manga que não tinha nada a ver. Mas agora eu entendi tudo que ela fez. É, foi pra poder ajeitar. Nossa, gente, olha isso. Ficou muito parecido. O que vocês acham, galera? Acho que ficou uma boa, Lilo. Bota aí a nota pra Lilo. E daqui a pouco ela vai no lá pro Toca Life pra jogar com a gente. Tá, agora vamos fazer o Stitch. Nossa, o Stitch vai ser difícil, gente. Gente, não tem boneco no Toca Life. Só tem pessoas. Tem bonecos? Não, só fantasia. Na verdade, boneco não, porque ele é um ET. Tem ET assim no Toca Life? Ah, tem umas peras, uns negócios estranhos. Uma pera? O Stitch não tem. Então, qual a roupa que a gente vai usar? Tem uma fantasia, tem ferudinha. Essa aí, olha. Eu dou viseu dó. A Belinha conseguiu fazer o Stitch ficar parecido. Ali não ficou, mas o Stitch... É, eu vou conseguir deixar o Stitch parecido. Então, calma. Esse é o Stitch, não Toca Life. Não Toca Life. Não ficou muito parecido. Primeiro que o Stitch nem é uma garota. Isso aí tá quase uma garota. Ah, mas a Belinha vai alterar. Calma aí, calma aí. Calma aí, eu vou alterar tudinho. A Belinha preencheu ali a cabeça. E o que você vai fazer agora? Que é assim. Ah, vai pintar. Vamos pintar tudo de azul. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez. Olha, mas as orelhas do Stitch nem é assim, não. Parece uma bala. De nada. Calma, eu vou ajeitar. Ele tem esse cabelinho assim. O tufinho do cabelo dele. Isso aí. Vamos pintar agora. Nossa. Ah, agora já tá mais parecido, velho. Não ia falar. É. Isso é a orelha. A orelha do Stitch. Gente, tá ficando boa. Nossa, Belinha. Você é muito boa nisso, hein. Tem que admitir. Acho que essa cor aqui tá boa. Tá ótimo. Gente, olha só. Agora sim. Caraca, eu retiro o que eu disse. Tá muito parecido com o Stitch. Agora os olhos. Edição, deixa a foto do Stitch aí do lado sempre pra gente comparar se tá parecido. Nossa. Gente, já tá muito parecido. Olha o narizinho. Vamos pintar agora. Agora tá faltando os olhos, Belinha. Os olhos. É, vou fazer aqui os olhos. Nossa, e a Belinha é muito rápida, hein. Agora vamos fazer, gente, a roupa. A roupa, na verdade, o corpinho, né. Aí você vai pintar tudo de azul. É. Gente, entendi. Por isso que a Belinha escolheu essa roupa no Tô Cala. Porque Branco é mais fácil de pintar. É. Agora azul. Nossa. Gente, olha esse resultado. Como tá vindo. Foi incrível. Agora a unha dele. A Belinha fez até a unha, gente. É. Nossa. Tá bem parecido. Tá muito bom. Agora eu tenho esses detalhes aqui. Pronto. Finalizou. Já? Já. Já vai pro Top Alive? Já vamos pro Top Alive novamente. Gente, nem deu tempo de perguntar qual moto vocês dão pro stage. Foi muito rápido. Volta aí, gente. E olha só que legal essa praia. Todo mundo sabe que a Lilo Institute são do Havaí, né. Um sorvete, porque nesse calor, né, gente, aqui já sou eu. Comendo sorvete, porque nesse calor... Você tá esperando ali no Havaí chegar, então. São seus convidados no Top Alive. Tá bom. Vamos ver. O moço aí tá falando alguma coisa. Eu não entendi o que ele falou. Aqui, ó. Eu acho que ele falou que a Belinha não comeu sorvete dela. Olha a Lilo. Meu Deus! Ai, Bela. Mas o meu Bela sopra... Ai, foi uns 3 segundos. Tudo certo. A Lilo sobrou. Eu acho que não foi mais de 3 segundos, gente. Eu não consegui comer. E olha só, olha. Essa prancha aí é a cara da Lilo. Tá assim, gente. Eu amei. Sim, uma pra Lilo e uma pro Stitch. Quem percebeu que é uma vermelha e uma azul. É verdade. Que linda. E olha só, na verdade, tem duas azuis. Porque a Belinha também tá de azul hoje. E a Belinha gosta do Stitch também, então... Pra combinar com o Stitch. É. Tá, mas cadê eles agora? É, Bela. Você fez eles e nada deles no Top Alive. Será que... Chegamos! Uau! Gente. Olha, Lilo. Olha, Lilo, Stitch. Oh, Rona. Rona. Que é a voz de Stitch? É... Eu acho que é tipo assim, tipo assim. Ah, venham sentar também, Lilo. É, podem ficar à vontade na praia do Top Alive. Eu acho que essa praia parece muito com a praia que vocês moram, né? Lá da cidade. Eles veem isso que eu falaram. Eles gostam de praia, então o chufar é a onda deles. Que Deus. Olha, olha. Bom, galera. Já que o Lilo e o Stitch estão pelo Top Alive, o que vocês acham da ideia da velhinha fazer o quarto da Lilo e do Stitch no Top Alive? Ok. Ótima ideia, gente. Muito legal. Adorei essa ideia. E se vocês querem que eu faça o quarto do Stitch e da Lilo no Top Alive, já comenta aqui embaixo porque eu posso fazer. É isso aí. Se tiver muito comentário e muito like nesse vídeo, a gente volta com o quarto da Lilo do Stitch e do Stitch. E também comenta qual outros personagens a gente pode trazer. As princesas ou até outros personagens da Tizinho. Ou YouTubers. Quem vocês querem que a velhinha faça aqui no Top Alive, porque ela fez muito bem ali no Lilo e o Stitch. Então já comenta aqui embaixo e um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. 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 Tchau.